Olá meus amigos do Segredo dos DJs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal E hoje nós vamos falar aqui no Spot sobre a XDJ-RR Que é o novo lançamento da Pioneer E é esse equipamento que você está vendo aí na tela Como você sabe o Spot a gente traz aqui as novidades de lançamentos do mercado E esse é um novo lançamento da Pioneer Que eu acredito que vai agradar muitos DJs Bom, qual é a ideia aqui da XDJ-RR? Ela é uma versão simplificada da XDJ-RX E isso a gente consegue ver simplesmente olhando para ela Bom, então se a gente comparar aqui visualmente A gente já vê que a XDJ-RX2, que é a versão atual Que é essa que você está vendo aqui na tela Ela tem muito mais funções do que a XDJ-RR Começando pelos pads aqui, né? A gente vê aqui 8 pads, enquanto na XDJ-RR são 4 pads Enfim, ela é uma versão simplificada da XDJ-RX Bom, o interessante da linha XDJ é que eles são equipamentos all-in-one De acordo com como a Pioneer denomina esses equipamentos Então como você pode ver aqui no cantinho Nós temos aqui, ó, All-in-One DJ System O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não é somente uma controladora Na verdade ela não é uma controladora Ela funciona também como uma controladora Mas o forte desses equipamentos é que eles trabalham Sem a necessidade do computador Então como você pode ver aqui Nós temos as entradas USB, USB1 e USB2 Você pode trabalhar com dois pendrives Você pode gravar os seus sets diretamente no pendrive, né? Essa USB2 aqui, você pode ver que ela está ligada ao Master Rack Então você consegue fazer suas gravações aí Diretamente no pendrive Sem ter um computador plugado à XDJ Porém, a XDJ também funciona como uma controladora Basta você ligar ela no seu computador Que você vai conseguir utilizar ela com o recordbox, por exemplo Uma outra coisa interessante é que tem um modo link Que você conecta a sua controladora ao seu computador E você usa todas as músicas que você tem no seu computador Diretamente aqui na sua XDJ Sem ter a necessidade de propriamente usar o recordbox O software recordbox Então eu vejo várias vantagens nessa linha XDJ Para quem prefere utilizar o equipamento sem um computador Sem ter a necessidade de levar um computador Sem dúvida nenhuma É um equipamento maravilhoso É um equipamento muito bom Tem uma tela aqui de 7 polegadas Nessa tela aqui central dela Tem 7 polegadas Então é praticamente um tablet É o tamanho de um tablet pequeno Então dá para você ver tranquilamente aí As informações que vão ser mostradas na tela Tem a conexão mídia USB1 e USB2 Que eu já falei Aqui nos decks Nós temos loop In-out loop Padrão aí Mais uma vez eles seguem dizendo que A interface gráfica que a gente está vendo aqui É herdado aí da linha Nexus Então a Pioneer diz que Você pode se habituar com a linha Nexus Utilizando por exemplo a XDJ-RR Então aqui no deck nós temos o loop Reloop Que o loop Delete memory Modo do jog Bitsync Variação de tempo 6, 10, 16 Ou wide Que é 100% de variação Master tempo Slider de pitch Hot kills E as outras funções Que você consegue utilizar Que o play Shift Search Strike search Enfim Tudo que a gente já está acostumado a ver Tem aqui nesse deck Não é nada de diferente Dos CDJs Ou das controladoras Da linha Pioneer Uma outra coisa interessante É o mixer dela Você tem uma entrada auxiliar Você consegue Entrar com o dispositivo Externo Você tem aqui o Color FX Esses efeitos aqui Vão trabalhar nesses knobs De acordo com o que você escolher Quando você atuar nesses knobs Você vai ter um efeito Sendo aplicado ao canal Headphone Mixing de headphone e nível Seleção Deck 1, Deck 2 Fader e Crossfader Aqui nós temos o VU Master E os VUs que medem o nível de entrada Trim Já era de se esperar Equalização Alta, Médio, Grave Color FX Já falei E aqui nós temos Os efeitos Temos aqui Eco, Reverb e Flanger Onde você vai aplicar Sendo Deck 1, Sendo Deck 2 Ou Sendo Master O nível E o botãozinho Para você ativar Ou desativar O efeito O outro Deck É a mesma coisa Do Deck 1 Que eu já falei Você carregar as faixas Carrega no 1 Carrega no 2 Enfim Não tem muito mistério Entender Essa interface Aqui da XDJ RR Ela segue o mesmo padrão Da RX2 Óbvio que a RX2 Ela é muito mais completa Você consegue ver aqui Que você consegue ter Dois microfones Dois entradas de microfone Mas o básico Eles colocaram Muito próximo Muito parecido O que reduz São só Alguns recursos Como por exemplo A gente vê aqui No mixer A gente tem outras Opções de efeitos O que já é mais limitado Aqui na Na RR Nós temos Três opções de efeito Eco, Reverb e Flanger E aqui na XDJ RX2 Já tem outras opções Enfim Obviamente que ela é Mais completa E mais cara Também Eu ainda não sei O valor final Que esse equipamento Vai chegar aqui no Brasil Para a gente Mas Para quem gosta De não depender Do computador E utilizar uma controladora Por exemplo Pessoa que ainda tem Aquele preconceito Ah não Eu vou ter que usar Controladora Eu vou ter que levar Computador O computador vai dar pau Enfim A linha XDJ É uma boa opção Para quem ainda não Acredita muito Para quem não confia Em utilizar Uma controladora Com computador Ainda tem gente Nos dias de hoje Que não confia Que diz que vai dar pau Mas enfim Isso aí vai de cada um Essa aqui é a Visão traseira dela Então nós temos aqui Entrada de microfone Entrada auxiliar Botão power Ligação USB Master 2 e Master 1 Saída balanceada XLR E o Master 2 aqui É um RCA Aqui o visual legal Também dos pendrives Conectados Você pode trabalhar Com dois pendrives Um pendrive Obviamente que você Pode ir variando Coloca um Coloca outro Enfim E o USB 2 Como eu já tinha falado Ele é o Pendrive onde você Pode gravar os seus sets Então agora eu vou passar Aqui o vídeo De apresentação Da XDJR E daqui a pouquinho Eu estou de volta Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL